Então tá aí o smartwatch DT100 Plus ou DT100+. Já trouxe pra vocês o review do DT100, gostei muito, smartwatch bem legal. Trouxe também recentemente do DT100 Pro Plus, esse eu já não curti tanto. Enfim, vou deixar o link de review de cada um aí na descrição, caso eu esqueça. Basta você procurar no YouTube, coloca Léo Moreira na frente do nome do smartwatch, na busca do YouTube e você acha facinho. Enfim, então vou mostrar pra vocês tudo que esse smartwatch tem a oferecer. Lembrando que na descrição tem o link pra você poder comprar, você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros. Tem também o link aí, os links, já dizendo, dos meus grupos do Telegram, tem cupom de desconto, enfim, um monte de coisa. Vou deixar o smartwatch aqui do lado por enquanto. Vamos lá pra caixa, tá uma caixa bem bacana, bem robusta. Na parte de baixo tem algumas informações técnicas do modelo, ele tem uma caixa bem grande, 1.75, uma resolução bem alta, bateria grande, aqui o chipset dele. Dentro, tá uma bagunça, mas enfim, tem aqui o carregador, que é do tipo magnético mesmo, não é um carregador por indução, mas até aí tudo bem, nessa parte o preço é aceitável e o carregador funciona bem. Você tem aqui o plasticinho que vem no smartwatch, protegendo a tela. Ele vem com duas pulseiras, vem com essa preta aqui bem bonita. Claro, depende do combo que você pega, tem o combo que não tem duas pulseiras, esse combo que eu peguei aqui tem. Bem macia essa pulseira aqui, bem bonita. E o manualzinho aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, com o QR Code, tá? A parte aqui em mandarim e tem a parte ali em inglês, como sempre. Bom, vamos lá pro smartwatch que é o que interessa. Como eu comentei antes, eu não curti tanto o DT100 Pro Plus, né, o nome gigantesco, principalmente porque ele não trouxe um acabamento tão bom quanto o DT100. Esse daqui, ele já tem um acabamento mais próximo do DT100, tá? O DT100 ainda tem um acabamento melhor, mas esse ainda fica um pouco mais próximo do modelo DT100, tá? Então o DT100 Plus, ele se aproxima mais do modelo mais antigo, né? Do DT100, que não é tão antigo assim, lançou faz pouco tempo também. É que saiu muito, muitos modelos, né, um atrás do outro. Enfim, então você tem aqui uma tela bem grande, bacana, com borda arredondada, tem uma proteção legal, tem aqui o 2.5D também, tem um alumínio de boa qualidade que se aproxima do DT100, mas não é tão bom quanto. Tem aqui o microfone, tem o botão que interage com o sistema, tá? Bem legal. Então você tem essa interação. Do outro lado, você tem as saídas de som para chamadas, bacana. E gostei do encaixe da tela aqui, a peça é bem encaixada, é legal para o preço. Está interessante, tá? Achei bacana. Tem um pouquinho de cola aparente, mas assim, bem, bem discretamente. Tem que ser muito chato mesmo para ficar incomodado com isso, tá? Eu sou bem chato, não me incomodou muito, incomodou um pouquinho, mas é só quando você para para analisar, fica analisando detalhe por detalhe que você acaba encontrando esse pequeno defeito. Mas no geral eu gostei, o produto está bem legal de acabamento, está utilizando materiais de qualidade, tá? Achei interessante. Na parte de baixo, pulseira removível, sensor aqui de batimento, oxímetro, carregamento magnético, já mostrei para vocês o carregador, tá? E você tem aqui uma pulseira muito macia, essa pulseira veio na caixa, muito macia, muito agradável. Ele tem um bom encaixe também, mas tem aquele mesmo defeito lá de cima, um pouquinho de cola aparente. O acrílico aqui é de excelente qualidade, muito legal mesmo. O produto está bem interessante, está bem bonito. Achei a tela realmente bem legal, uma tela que lembra muito a tela DT100, uma tela de excelente qualidade. Bom, com o smartwatch no pulso, você tem aqui um smartwatch bem interessante, que me lembrou bastante o DT100 novamente, tá? Não é tão bom quanto também nessa questão, mas é bem próximo. Você tem um smartwatch aqui extremamente confortável, gostei muito do conforto desse smartwatch. Para o dia a dia, perfeito, dá para cá e para lá e não te incomoda, tá? A pulseira é muito macia, a parte de baixo em contato com o braço extremamente agradável, um acrílico excelente. E também um produto que encaixa muito bem no pulso, tem uma ergonomia bem interessante. Então, em termos de conforto, é excelente, tá? Conforto barra ergonomia. Em termos de tela, a tela não chega a ser tão boa quanto o DT100. Falta um pouquinho de brilho, um pouquinho mais de brilho, ficaria realmente uma tela perfeita. Mas ainda assim, é uma tela muito boa para o preço do smartwatch. Uma tela com imagem legal, uma imagem agradável, tem uma nitidez interessante, tem cores até um certo ponto aí vivas. Mas realmente faltou um pouco de brilho. Você nota que faltou um pouco de brilho em ângulos como esse. Que dá para ter uma boa noção, uma boa visibilidade, mas um pouquinho mais de brilho ficaria perfeito, tá? Mas, no geral, eu gostei da tela para o preço. É uma tela bem honesta. Bom, vamos lá para o sistema. Apertar o botão aqui, você desbloqueia a tela. Arrastou para baixo, você tem funções rápidas. Tem aqui a opção de tirar a vibração, tá? E você tem também aqui o QR Code para escanear lá no seu celular e poder adicionar o smartwatch no seu celular. Tem também aqui informações da bateria, o horário, conexão Bluetooth ou não na parte de cima. E aqui um player de música, tá? Para você controlar de forma rápida. Tem também aqui o menu para você ir aumentando o brilho ou diminuindo. Infelizmente, não tem aqui a opção de você arrastar. Seria legal, você tem que ir tocando, tá? Mas, no geral, funciona bem. Para sim, gostei das funções. Já vou mostrar para vocês aqui o sistema de notificações antes que eu esqueça. Um excelente sistema, gostei. A fonte só um pouquinho fina demais, poderia ser uma fonte um pouquinho mais espessa. Mas, é um bom sistema de notificações, tá? Enfim, para o lado aqui você tem as últimas notificações. Aqui o recurso para fazer chamadas. Você tem ali funções que você utilizou recentemente. A hora, a data. Bem bacana. Do lado aqui você tem resumo do dia a dia, batimento, precisão do tempo. E você pode adicionar novos componentes. Então, bem legal. Sistema bem personalizável. Bom, deixa eu voltar aqui. Quando você acessa o menu, você tem aqui várias opções de menus, tá? Então, tem aqui esse menu estilo colmeia. Tem aqui o zoom. Você tem aqui o estilo ícone lado a lado. Tem esse estilo aqui, círculo. Esse outro também é do estilo círculo. Bem esquisito, por sinal, não curti muito. E esse aqui também, lado a lado. Um estilo colmeia diferente, que é interessante. Mas, não é muito fácil para achar as funções. Não curti muito por causa disso. Mas, visualmente, ele é legal. O meu favorito é esse, o mais simples possível. Lista, fácil de achar as funções, tá? Então, para cima aqui você tem as funções. Você tem ali a parte de chamadas. Aqui as notificações que eu mostro para vocês. Os contatos, você pode adicionar lá pelo app. Depois eu mostro para vocês. Aqui, últimas chamadas. Tem ali o discador, também. Na parte de lá. Voltando aqui, você tem resumo do dia a dia. Tem aqui a parte de saúde. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Então, tem os modos de atividade física. Bem legal, tá? Ele é básico, tem o essencial. Não é realmente um smartwatch focado nisso. Então, para fazer uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, uma bike, dá conta. Coisas muito avançadas não é o foco desse smartwatch. Então, não compre pensando em atividade física. Se você faz esse básico aí, de boa. Então, fique ligado nessa questão, tá? Tem aqui o batimento cardíaco. O eletrocardiograma. Você tem aqui o controle da música. Infelizmente, não tem o volume. Você tem também ali a opção de dormir. Monitoramento do sono. Ficou estranho isso, né? Mas, enfim. Aqui o cronômetro. Você tem também a previsão do tempo. Eu só não gostei desse menu. Você clica para selecionar. Do nada ele desce tudo. Então, meio bugadinho. Não tem uma precisão legal. Tempo. Aqui o QR Code. Você pode adicionar um QR Code aqui de WhatsApp e tal. Bem legal. Calculadora. Encontrar seu smartphone. Você tem aqui mais informações de tempo. Treino de respiração. Relaxamento e tal. Massageador de braço. Bem interessante. Recurso diferente. Ali uma função para mulheres. O estilo do menu que eu já mostrei para vocês. E as configurações. Aqui, idioma. Tempo de tela. Você pode aumentar aqui até para 15 segundos. Mudar o watch face. Intensidade de vibração. Configurações da parte de telefone. Colocar senha no sistema. O sistema é bacana. Só não curtir esse menu aqui. Na questão de ficar descendo. Ele dá umas bugadinhas. Desce mais do que é necessário. Mas, no geral, o sistema é legal. O sistema é bacana. Bom, está aí o app dele. Um appzinho bacana. O Air Pro. Play Store e App Store. Está disponível. Você tem aqui a parte de watch faces. Então, você pode baixar várias aí. Tem uma lojinha bem completinha. Bem legal. Deixa eu voltar aqui. Você tem aqui encontrar seu smartwatch. Fazer foto remotamente também está disponível. Mas, tem que abrir a função pelo app. Levantar o pulso e acender a tela. Aqui, notificação de chamada, de SMS. Notificações de aplicativos no geral. WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Outros. Legal qualquer app. Praticamente, ele consegue mandar notificação para o smartwatch. Só você escolher a opção Outros. Então, interessante. Tem também aqui. O monitoramento do baixa do cardíaco. Então, ele pode monitorar de forma inteligente. Bem bacana. Teste de ECG. Aqui, contatos frequentes. Então, você adiciona os contatos por aqui. Até 20 contatos. Configuração da parte de chamadas. QR Code. Então, você pode adicionar um QR Code aqui de qualquer app que você quiser. Por exemplo, um WhatsApp. Então, a pessoa pede seu WhatsApp. Eu quero seu WhatsApp. Só mostra o QR Code. A pessoa escaneja e tem acesso ao seu WhatsApp. Então, tem essa praticidade. Aqui, a configuração do modo não perturbe. Configuração de alarme. Lembrei de sentarismo. Lembrei de tomar água. Modo de lembrete. Vibração. Sentar a tela. Enfim, algumas configurações do tipo. Mas, é isso que eu mostrei agora. Então, o app, no geral, é bacana. Aqui na parte de saúde. Ali no começo, vai ter resumo do dia a dia. Passos, calorias. Tudo o que aconteceu no seu dia a dia. Vamos lá para um rápido teste de batimento cardíaco. Eu estou aqui com o modelo Amazfit GTS 2Z. Que custa bem mais caro. Então, é um bom parâmetro aí. Vou iniciar o teste aqui no DT100+. Vamos lá para o GTS 2Z. Então, para você que busca um smartwatch baratinho, que tem um sensor com uma precisão mínima, vamos ver se é isso o que acontece. Vamos ver se ele consegue acompanhar aí o ritmo do GTS 2Z, que é um smartwatch que tem um sensor com uma precisão legal. 55, 58, 57, 58, 61, 62. Uma diferença aí mínima, mas tem mais diferença. Lembrando que eles estão em posições diferentes, o aperto está um pouco diferente. Então, pode ter uma diferença, é aceitável. Mas, uma diferença como está acontecendo agora, uma diferença pequena, tá? Se for uma diferença muito grande, aí realmente é estranho. Pode ver que ele tem um delayzinho. Ele não consegue acompanhar tão bem o GTS 2Z. Ele tem um pequeno delay, mas, no geral, achei que ele acompanhou aí de uma forma ok, de uma forma razoável. E é um smartwatch de entrada, é um smartwatch que com certeza não vai ter um sensor super preciso. Mas, pelo que deu para ver aqui, ele tem aí o mínimo de precisão. Dá para ter uma noção do que está acontecendo, tá? Se você busca um smartwatch nessa faixa de preço, com esse estilo, pensando em ter um sensor super preciso, que vai te satisfazer totalmente, não é o caso, tá? Não é um smartwatch que vai te oferecer isso. Ele vai te oferecer o mínimo, dá para monitorar um sono, dá para monitorar uma atividade física aqui e ali, de uma forma aceitável, para ter uma noção. Mas, não vai ser a maior precisão do mundo, tá? Mas, no geral, achei legal. Ele acompanhou aqui de forma ok, de forma razoável, o GTS 2Z da Maze Fit. Bom, já na questão de bateria e certificação. Certificação é aquela mais básica, IP67, até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Então, dá para colocar na água, mas, respeitando esse limite, mas, sinceramente, eu não recomendo muito esse smartwatch para água, para piscina, tá? Não é o foco dele. Então, não é a minha recomendação você utilizar esse smartwatch para esse tipo de coisa, melhor dizendo. Na questão de bateria, é um bom smartwatch, né? Pelo tanto de funções que ele tem, uma tela grande, recursos chamadas, vai durar em torno de 3, 4 dias. Pode chegar um pouco mais, 5 dias, dependendo do uso, bem básico. Mas, no geral, é uma duração legal, uma duração bacana para o preço do smartwatch. Enfim, é um smartwatch que vale a pena, é um smartwatch bacana. Acho que já dei o resumo lá no início do review. É um bom smartwatch, na minha opinião, melhor que o DT100 Pro Plus. Não ficou muito legal para o smartwatch, eles não acertaram muito. Mas, não é melhor que o DT100. Eu acho que o DT100 é um modelo ainda melhor que esse daqui. Então, se você está em dúvida entre o DT100 Plus e o DT100, vai no DT100. É um smartwatch melhor que esse. Mas, se você achou um desconto muito grande, o DT100 Plus está mais barato do que... É bem mais barato que o DT100, é uma opção legal, uma opção interessante, porque ele é bem próximo do DT100, ele chega perto do DT100. Mas, o DT100, na minha opinião, ainda é melhor. Beleza? Então, é um smartwatch interessante. A minha nota para ele é 7.8. É um smartwatch bacana. Eu não lembro quanto que eu dei de nota no DT100, mas provavelmente foi 8.5 ou algo assim. Então, ele consegue ser próximo aí do DT100. Mais um pouquinho, ele chegava bem próximo mesmo, quase igual. Mas, é isso, é um smartwatch interessante. Mas, ainda vou no DT100, acho um negócio melhor. Beleza? Na descrição tem o link de compra. Você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Recomendo que você participe. Tem um grupo somente com cupons de desconto, promoções em smartwatch. Muito bacana. E tem também vários cupons de desconto embaixo para vocês utilizarem. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo review. E até o próximo review.